Olá, meus amigos! Vamos de mais um desafio hoje, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares, e hoje vamos cumprir mais um desafio. Desafio de hoje é estar falando um pouquinho, mostrando a 6 suculentas de mais fácil cultivo. Quem me fez o convite foi a nossa amiga Luzia, do canal da Lu. Desde já, minha amiga, muito obrigada por ter se lembrado de mim, tá? Quem lançou esse desafio foi a nossa amiga do canal Silvana Eu Amo a Vida na Chácara. Gente, visitem esse canal, vocês vão gostar muito dessas meninas, elas têm várias dicas lá, têm várias coisas lindas lá para estar nos mostrando e nos ensinando, nos ajudando, que é como eu sempre falo. Estamos aqui um para ajudar o outro e um para estar trocando, uma experiência com o outro, né? Então, vamos lá. Bom, meninas, separei aqui algumas das minhas meninas, eu também sou uma iniciante no cultivo com as suculentas, eu tenho exatamente, acabou de completar nove meses de cultivo, não tenho muitas experiências, mas o pouquinho que eu pude aprender, o pouquinho das minhas experiências, vou estar passando aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Uma das suculentas que eu estou cada vez mais apaixonada, que todos os dias, nem que seja uma florzinha, ela me presenteia com uma florzinha, é a rosinha do sol. É uma suculenta de muito fácil cultivo, ela é maravilhosa, tá? Não tive problema nenhum com ela, esse tempo que eu estou com ela, eu ganhei assim, tipo dois galinhos só de uma amiga minha e olha como é que já está o vaso. Cada dia mais ela está crescendo aqui, me dando essas lindas, né? Rosinhas aqui, todos os dias ela está me presenteando, tá? Uma outra também, que eu nunca tive problema também, desde quando eu comprei, eu comprei essa minha suculenta em outubro, tá? Essa peperônia, né? Ela tem essas, ela é peperônia tricolor, porque ela tem três cores. Olha como é linda a cor dela. Olha, gente, que está vindo aqui, eu não sei o que que é, se vai ser flor, não sei. E olha isso, ela tem, eu não sabia, eu tirei uma folhinha e encostei. Olha, gente, uma nova muda vindo através da folha. Estou super feliz, vou até depois estar tirando mais algumas folhas, separando algumas mudinhas, porque eu percebi que dá para separar várias mudas. Ela também é uma suculenta de muito fácil cultivo, mas ela não suporta sol pleno. É mais a meia sombra. A rosinha de sol, ela ama o sol pleno, tá? E todos os dias, quase todos os dias, eu estou regando elas, porque senão ela fica murchinha. Já a peperônia, não. É mais meia sombra. Mas está aqui, ó, nessa cor divina. Gente, aqui em São Paulo choveu muito essa noite e elas estão aqui se recuperando de tanta chuva, porque eu estou tendo que fazer algumas mudanças aqui. Amo demais. Essa peperônia é uma ótima para iniciantes também. Temos também essa minha riqueza aqui. Gente, está batendo sol aqui. Espera só um pouco, que eu vou pegar aqui o vaso. As minhas fantômen. Gente, foi minha primeira suculenta, ganhei da minha vizinha essa muda, tá? Aí logo após, na mesma semana, eu comprei mais algumas mudinhas, olha. É uma suculenta de muito fácil cultivo, as fantômen. Cai uma folhinha, você coloca lá para reproduzir rapidinho. Ela vai te dar mudinhas. Vem várias mudas. Ela é muito fácil de cultivo, tá? Essa aqui é a minha terceira, tá? Que eu amo muito esse meu arranjo. Ela é muito fácil. Ela facilita bem assim para quem está iniciando. Pode iniciar com a fantômen, que vocês não vão se arrepender, tá? Uma outra também é a nossa crássula, né? Jade. Essa também foi uma das minhas primeiras. Essa eu comprei também em outubro. Já tirei várias mudas dela. Já doei. Já fiz vários arranjos e olha aqui. Está aqui linda e maravilhosa, ó. Olha, gente, tanto de mudinha que eu vou colocando aqui, tá vendo? Aqui é a mudinha da fantômen. Aqui, ó. Algumas mudinhas do... Algumas folhinhas daquela do Sedum. E olha aí, gente, ela também dá por folha, tá? Essa Jade demora um pouquinho, mas sai também, porque eu consegui fazer por folha também. Olha, muito fácil o cultivo dela. Eu pudei, fiz várias mudas e olha aí como ela já está. Super que linda aqui, me dando várias mudas de novo. Uma outra, que já várias pessoas falaram, mas vou falar novamente, é nosso Sedum Bronze. Gente, que planta maravilhosa e fácil de se reproduzir por folhinhas, por caule. Ela é muito fácil. Eu falei para vocês que eu ia mudar, gente, não mudei. Resolvi deixar. Olha, ela não está naquela cor por causa do sol, né? Mas já está voltando. Olha, o tanto de folhinhas que vai caindo, ó, vai saindo novos bebês, tá vendo? Uma outra também, que eu, para mim, foi muito fácil, foi a nossa orelha de chueque, né? Que é a nossa crássula ovata colon, né? Nossa orelhinha de chueque. Ela, para mim também, foi super fácil. Eu estou tentando fazer um bonsai, como eu já mostrei para vocês. Ela está super bem. Olha isso, gente, como está linda. Não tem problema para mim também. Super, super que fácil. Super que recomendo para quem está começando. Mas é uma planta que também ama o sol. Tanto essa, como a sedum bronze, ama o sol, tá? Poucas águas. Todas elas que eu falei aqui. Pouca água, nada de muita água. Água uma vez por semana, tá? Se for um local que tem muito calor, aí já tem que estar colocando um pouquinho mais de água, né? Só essa que ela é a meia sombra. Só essa bonitona aqui, né? Nossa peperônia, que ela não é de sol. Ela é mais a meia sombra. O resto são todas de sol pleno, tá? Não aquele sol escaldante, tá, meus amores? Então, esse foi o meu desafio de hoje. Quero agradecer a minha amiga Luzia, que me fez o convite do canal da Lu. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero estar aqui convidando algumas meninas para estar dando continuidade a esse desafio. Se caso ainda não cumpriu e puder cumprir, ficarei muito feliz. Vou estar convidando a amiga do canal da Léo, a amiga Lysilva Natureza e Vida, a amiga Um Sítio em Minha Casa, nossa amiga Kécia, Recanto da Sida e Maria Crochê. Maria Crochê, ok, meninas? Se vocês não cumpriram, se puder cumprir, ficarei super feliz, agradecida, tá? Mostrem aí a plantinha que vocês têm, as suculentas que vocês têm aí, as seis suculentas de fácil cultivo que vocês acham e que é de fácil cultivo para vocês, tá? Muito obrigada, fique todos com Deus, compartilhe, deixa seu like, esteja aí nos ajudando, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.